Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo Trocou de carro, Reinaldo? Opa, troquei Agora é isso daqui Mas rapaz Mas pague, viu? O homem que comprou Ih, peraí Rapaz, tu tá... Ô, essa aqui, parei que ia amar assim Ô, não, tá de quanto esses bichos aí, Náudio? Oi, o que, prefeito? É, sabe, rico Rapaz, rico mesmo, isso, Náudio? Deu muito calado nos cabos É, não duvido não Rapaz Codildinho, rapaz tava dormindo, era que chegasse agora Eu tava filmando a vaca ali, de lugar ali Falei um cabo a comprar E essas uvias, a partir de quanto? Mas é tua mesmo, Náudio? É, nada O que eu tô dizendo a você, meu amigo? Não, eu não confio, não, né? Essa é a verguinha Mas é o que, Náudio? Tu tá no carro dos outros Ei, Náudio? Ei, Fernando Já vai, já? Fica aqui pra escutar as mentiras de Náudio, rapaz Nada, a gente quer ir O que você acha de Náudio? O que? Falgado é demais, né, Vinha? Aqui é o migão nosso É, chegando lá, tô... Tá em casa Quando tu deu as coxas, ele disse, vai, bicha Tu escuta assim, não? Eu sempre fui me recebido lá, graças Ele é igual coxinha, rapaz Cadê Henrique? Henrique mais, nunca eu vi Henrique, não Não, foi pra escutar lá, né? Não, porque... Só quando ele chama Quando chega a vaca, ele tá com pouca vaca, aí não chamou mais Aí quando chega a vaca nova, aí ele chama, sabe? Mas faz uns três meses, faz com o filho Aí vem com a casa lá, foi uns três meses E quem tá aqui? Tá, deu uma hora em rão Oi, Dinho, tudo bem, Dinho? Tudo bem? Graças a Deus Já foi lá em casa hoje? Fui não, hoje eu não fui lá não, porque eu sabia que você vinha pra cá Foi porque eu tinha ido do site, aí já vim pra cá agora Ah, eu não vou não, chamadinha não É, é verdade, é isso aí É, foi por isso que eu... Sinaldo, mas esse bicho é teu mesmo? É mesmo Então eu digo o preço Eu comprei lá e lá, gente de barba, aí o neném trouxe Sim, diga o preço, vai Três e cinquenta Tudo? Não, cara aí Não, mas a partir de três e cinquenta não pode não Ah, dois e cinquenta aí Sim, os burreguinhos, né? É Mas sabe onde ele vai mostrar direitinho? Roda esses bichos pro pessoal ver, né? Ai, eu tô ficando... É, hein? Fia, olha uma coisa linda aí Mas devagarzinho vai andar bolso de bichinha Não, o carneiro é curto Você não é o presidente? Olha, olha os carneiros aí, olha, tá aí Olha aí Aí um burreco desse, não, tá de quanto? Qual? Um burreco desse Ele fica cismadinho, ele acha que eu quero comprar Aí fica com medo desse aí Olha aí Um bichinho de dopa aí, né? É bom, sem falta Pode ser esse aqui, esse bichinho de dopa Eu queria vender dois a esse homem aí Tava pedindo, pedindo seiscentos Ele deu uma pouca medão Oi, esse cidadão aí É, o criador de vaca aqui Como é teu nome mesmo? Marinaldo Marinaldo, lá de... Marra palmeira Marra palmeira Eu fiz uma vez lá em Henrique, né? É Cumbador de vaca aí Agora é sabido não, viu? Aí... Sabido apelido, é? Oxe Boa palmeira O rapaz está hoje, eu engorrei Bom dia Aí esse bordão aí, está vendendo? Estou vendendo esse rapazinho aí Aí o valor? 300 Aí tu foi de onde? De Oliveira Viu esse Marceloís foi? Foi Ah, está certo Conheci a feira aqui É, conheci a feira, né? Primeira vez É Mandei para o Marceloís dando uma um caba bom Você é brabo, né? É o brabo mesmo Você é brabo, né, Marceloís? Conhece, né? O Marceloís e a pedraia, né? Fica doidinho É só apelente Pergunta para quando ele comprou os bichos para tu ver Aí o caba perguntou Rapaz Eles vão ver, meu amigo, eu só sei o preço de vender Porque quando eu comprei, não interessa não Mas ele quer ganhar água O meio está certo, porque esse é o preço quando comprou Aí o caba, né? É claro Com certeza E não pode mentir, né? É isso aí Após, tu tem telefone se tu não render o bode O caba ligar para tu? Pode ligar Diz aí, Osato 993-36-5102 Calacum Tubiba Bravo Tubiba Bravo Tubiba É, de homens lindos Ei, mas é da família Tubiba que mora ali? É Tu é a família dele? Tu é o que dele? Sobrinho? É o filho velho Ah, tu é filho de Tubiba? É Esse rapaz que é filho daquele homem do Chucay Eu morava em Brasília, né? Tu morava em Brasília, era? Bora lá Ah, porque ele é natural de lá, né? De Olivedo? É, natural de Olivedo É Ele é a cheita da costa O computador pode puxar no Youtube Ele é a cheita da costa que todo mundo vê a história do Zé Tubiba e Olivedo Estou pensando um dia, né? Que Deus ajudar e nós chegamos lá É, que refém Deus, né? Refém Deus, nós Consegue É isso aí, tem que batalhar mesmo, né? É, claro Foi tá bom Foi boa a gente aí, viu? Valeu Espero essa luz chegar para mostrar os poicos aí Claro, eu vou retar aí, depois tomar água e ela chegou Pronto Olha aí, nós já abriu dos pretos e vendemos uma, não foi? Duas Duas? É Aí, eu vendeu o burregão, foi? Vendeu o burregão e essa oveia preta O burregão, né? Bom, isso tá Detimento Aí para pedra lavar Para você ver, mostra aí dentro do burrega aí Esse burrega tem o quê? Tem sete e meio um burrega desse É Ou seja, um burrega daquele nível com sete e meio, dá três desse Daí o burrega nele É Sete Vai dar desse Dá uns três O que é raça grande, né? Mas a ver se não der de comer, não sai do canto, não Não, também não Quem tiver pra você não comprar um burrega nele, não der com um Não vou dar de comer, nem compra É verdade Porque Tudo só vai tratar Tudo que é grande, como mais E é uma boa, né? Naraxa Preta É graúcha desse Vende esse por uns 250 Não foi mais Mais uma coisinha Eu disse, mas eu vou correr ver esse pegnado lá na feira ainda Foi Porque o povo disse, o que já o presidente não tem nada não É, é verdade Isso não tem graça não Os cabos disseram muito É, os cabos estão dizendo isso, mas eu não vejo isso não É a maior vontade do povo nós temos que respeitar Agora vamos lá Segura Marcelo Segura Marcelo Segura Marcelo Opa Ajuda aí, ajuda aí O que é? A roda pegando na orelha Oi? Troquei umas galinhas, mas cidadão lá de pé da lavrada Nova Palmeira Nova Palmeira Nova Palmeira É mesmo, rapaz Nós não sabe nem onde nós mora É? É 11 quilômetros É aqui É aqui Ei, esse homem é ligeiro na amarrada de carneiro, né? Demais isso Vai ter medo, não vai? Vai Dá tempo que o caba aí em Nova Palmeira voltar É É E aí Nós de pouca aí, nós Agora estava Aí estava amarrado isso, nós Experiência Ei, aí já capa mais, viu? Vamos fazer mais roda, para levar mais roda Ah Bora, meu A gente está ao vento aqui e passa ao outro Bora E vai lá para o reto que ele está querendo dar fim Hoje eu estou vendo que o outro está crente Certo Vai baixar o PAY Baxar? No itálutes Vai esse... Não, não, não Vamos nessa aqui Um dois? É Valen É McQualha Olha, é malo de prestes Quanto é? Quanto é? Eu vou lever em tempo 550 Eu vou lever em tempo 550 Eu vou lever em tempo 550 Eu vou lever em tempo 450 Você quer? Ah, Marinho, eu tava rendendo os carnes de 150 Quanto de trás então? Entramos! Valeu! Valeu! Boca! 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 Arreta não, arreta o preço Não, não dá não Dá certo não, rei? Bota o preço, rapaz Baixa o preço Ele não quer Qual o preço se eu comprar? Agora um preço de comprar Preço de preço aí nem falo não Preço de comprar Agora desse preço aí nem falo não 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 tinha mais pedido Vem 200 pontos Vem 200, vem 200 Os caras tinha... E esse tem cara que foi mandou É um cara que faz Sério? Bora, bora Eu não fui negras de carnaval é assim É Ô, velho Eu vim pro hospital já vim e aqui tá Eu esqueci a ver Eu vim lá Boa, Neto Boa, Dinha Bebeu? Tá bem melhor já? Só comprou, só comprou Isso aí Foi e comprou Já tá bem melhor já Ó É 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 o Natal é demais já vendeu mais um? mais outro é carnaval hoje é para queimar mesmo olha o teu aluno aí só quem vende aqui só pede para Zé Luiz aí você vai dizer aí você vai pegar Zé Luiz e ele está mal visto só observando esse aqui é o que? é o aluno vai ser professor de tudo agora não aprende as coisas feitas de nada não seja um homem dê conselho a ele agora tem que vender as outras duas eu vou vender eu vou perguntar se eu quero eu vou vender quanto ainda? cinco foi? quatro quatro? quatro tu tem quantos anos? já está te cheio olha gente esse homem aqui é comprando garrota cinco comprando garrota comprando garrota comprando vaca lúcido apesar que ele errou agora com outras ovelhas não é? porque não a deixa doidinho não a deixa o caba doido não é? não a bela vai caminhar vai para cá mas é lascou foi tudo mas eu fiz as contas valeu obrigado bom dia Zé Luiz bom dia tem bom dia tem uns poicos roncando tem uns poicos aí tem dois poicos gordos e incapazes uma nuvia parida a palavra você está é roncando como é? uma nuvia parida porra de leite sim vamos lá nuvia logo essa nuvia é quanto? quatro e oitocentos assim tu tirou quanto oito nela? mais de seis poicos mais de seis poicos né? mais de seis poicos e esses poicos? dois poicos gordos aí e o rio a partir de quanto? as uriã tinha 50 dias e os rapazes? nove uriã, vinte e cinco aqui já feitei um garrota nelórdio grande tinha um garrota nelórdio né? 23 anos eu não via sei tá a porta que desceu e o outro que é e o outro que é o Ronaldo quanto é a vaca? a vaca? agora é cinco quinhentos cinco quinhentos é mostra aí aí gente não é dele não é Zé Luiz aproveitar que ele abriu a tampa aqui Epa, como é que vai aí o negócio? Beleza Pode mandar um alô, Tadeu, para seus amigos aí Quero mandar um alô para meus irmãos lá em Porto Velho, Rondônia Meus colegas lá onde eu trabalhava O Marlo Dagazin, um abraço para ele E para todos os amigos que me conhecem lá aqui Aqui em Solidade, região Quero um abraço especial a todos Um abraço diretamente de Tadeu Maranhão É, um abraço especial de Tadeu Maranhão em Solidade, Paraíba Cidade que fica a 190 da capital, João Pessoa Direto para Cabedelo Direto para João Pessoa É para a cidade de João Pessoa Para a cidade de João Pessoa Já para Cabedelo é 200 de quebrado, né? É, para Cabedelo é mais longe É Isso aí, Tadeu Pois valeu, Tadeu Valeu E tu Silas? Aqui vou mandar uns alô para uns amigos meus Lá do Brejo Mandar um alô lá para o meu amigo William Ozeias Saulin e Matheus Um alô também lá para Tominho das Carnes Para Zezinho de Lilia lá da Caiçara Um alô para Cebito do Gado Um alô lá para Zé Guado Um alô para todo o povo lá da Caiçara Do Floriano Do Cedro Um alô para Naldo Um alô para todos Um alô para o Brasil todinho O que a gente está mandando aqui é Chilas do Gado Chilas do Gado Nova Ixé Nova Ixé Chilas do Gado Chilas do Gado E aí Naldo, vai mandar uns abraços? Chega Naldo Chega Naldo Chega Naldo Chega para cá Naldo Vou mandar um abraço aí para toda a galera aqui da feira, né? Para o pessoal aqui da zona rural De soledade Que Deus abençoe todo mundo Pessoal do Pernambuco De Alagoas Piauí Puxinanã Pocinho E a toda a galera que esteja escutando a gente Sinta se abraçada Por sinal, eu encontrei sábado com uma menina ali de Cubatinho Dentro do supermercado Ela pediu para eu mandar um alô para ela Só que eu esqueci o nome dela Ela me disse e eu esqueci É filho de Branquinha De Branquinha Lá de De Cubatinho Mas minha filha, outra hora que a gente se encontra Ela pega o seu nome e a gente manda um alô Mas se sinta abraçada aí para nós Valeu, até segunda-feira Valeu, Iria E valeu Muito obrigado Fiquem todos com Deus Até segunda-feira Se Deus quiser Se Deus quiser Se tiver nos planos dele Ele quer Se não tiver Não estão Oxe, eu já fiz tantos vídeos hoje De sair cedo, rapaz Eu estava no sítio Fui Fui Valeu